Música Deus tem que ter coragem para denunciar os nossos profetas, é só o povo Júlio que vai denunciar, é só a irmã de Dias Lopes, é só a igreja informada, nós não vamos falar nada e vamos deixar esses povos comerem toda a lana das nossas ovelhas, tenha coragem e ovelho de Deus, seja homem! Música Música